A atriz Cristiana Oliveira fala do casamento com Fábio Assunção e fãs se surpreendem. Muita gente não lembrava desse relacionamento. Pois é, a Cristiana Oliveira e o ator Fábio Assunção já foram um casal queridinho da mídia lá no começo dos anos 90. Eles ficaram juntos por três anos. Na época, o Fábio tinha 19 anos. Novinho, né? Pois é, nessa entrevista, a Cristiana relembrou o relacionamento já esquecido por muitos fãs e ela ressaltou que foi um dos primeiros envolvimentos sérios de Fábio Assunção. Ela diz que ele é inteligente, culto e questionador. O ex-casal perdeu o contato com o passar do tempo, mas pra ela, a admiração pela trajetória do Fábio continua. Depois de muitos perrengues, Fábio Assunção é mesmo um exemplo de superação e talento. Roda aí. Fábio era outro dessa praia da inteligência, da cultura e do questionamento, sabe? Ele era muito parecido com o Vinter, assim. Fábio sempre foi um cara muito questionador, assim. E eu não tinha esse conhecimento. Ele também veio do teatro, entendeu? De São Paulo. É, de São Paulo. Eu peguei um ator. É, um super ator e era um cara muito entregue, sabe? Um cara que, enfim, eu admiro muito. Nós não, né? A gente já perdeu o contato há muito tempo e tal, mas eu sou uma grande admiradora da trajetória do Fábio. Porque o Fábio foi um guerreiro, entendeu? Com tudo que ele passou na vida dele, ele hoje tá bem, super bem casado. Acabou de ter uma filhinha, entendeu? Então, assim, a gente tem que aplaudir. Sim. Revelações da Drica! E nessa entrevista aí, viu, Henrique? Eles perguntaram pra ela assim, ah, quem mais? Você namorou do meio artístico e tudo mais? Ela disse que ninguém. Só foi o Fábio Assunção. Não quis se envolver com os atores, não, viu? Ela teve uma fase bem famosa. Sim.